Oi gente, hoje eu vou fazer uma experiência de canela em pó E aí se enfiar o dedo no copo de canela em pó, o nosso dedo não vai molhar O que acontece Rafa na experiência? Enfio o dedo dentro do copo e não molha O que que tem aqui? Canela em pó E aqui dentro? Canela em pó Canela e? E água Então vamos lá Agora antes de você enfiar o dedo ali dentro, você passa só nela, no dedo Aqui, agora Isso Olha como que fica Que legal, cara Vamos ver agora se tá molhada Sequinho o dedo, olha só Agora vamos dar um tempinho pro meu pai fazer Desculpa Gente, espero que vocês gostem, deixem seu like, se inscrevam no canal E não desgastem do... E deixem o like e se inscrevam no canal Tchau Tchau Tchau